Bem-vindos ao canal Viajando Geral. Oi! Eu sou o Mauro. Marta. Bom, hoje a gente vai mostrar para vocês um vídeo sobre cozinhando no motorhome. É isso aí. Pessoal, só para vocês saberem como é que vai ser o nosso almoço hoje e quanto custou, que eu sei que todo mundo me pergunta isso. Olha que legal. Esse é um tortelone de berinjela com mussarela. Deve ser uma delícia. Custou R$ 1,11. É italiana? É italiana. Então, como é que a gente vai fazer? Vai usar isso. Como é uma porção pequena, nós vamos dar uma caprichada com o nosso brócolis. Esse brócolis custa, eu já mostrei para vocês, custou R$ 0,83, mas dá duas porções dessa. Então, a gente pagou R$ 41,00 e tal, mais R$ 1,11 e isso vai ser o nosso almoço. Hoje nós vamos preparar o nosso almoço aqui na autocaravana. Então, para começar... Olha como é que a gente guarda nossas taças. Fica aí até a dica. Olha só que legal. Eu peguei um pote e ponho elas assim, porque aqui, se você não tomar cuidado, tudo fica batendo. Então, é assim que a gente consegue ter taça aqui. É um cuidado que precisa se ter quando você vai pegar estrada principalmente, né? Coisas de vidro, de louça. Olha só. Por isso que a gente consegue ter... E a gente curte uma tacinha, né? É bom, né? Aí fica legal. Então, hoje a gente vai ter uma massa com brócolis, mas agora nós vamos... Olha o brócolis, o Mauro já cozinhou em casa, né? É, como nós ainda temos o conforto do apartamento, assim, pronto. Mas daria para cozinhar aqui tranquilamente. Sim, só para não sujar tanta panela. A massa que eu já mostrei, que é uma massa de brinjela e o queijinho. Aí eu vou cozinhar aqui. Beleza. Beleza. Então, ela já está pronta. Olha a solução que a gente teve. Isso aqui também ficou show, tá? Eles não ficam batendo aqui. E olha, são pratos de louça. A gente comprou essas almofadinhas, assim, que é antiderrapante. É um rolo que vende no supermercado. É. Nas lojas de produtos chinês. E aprovado, não bate, tá? Os potinhos servem para ir encaixando as coisas. Deixa a saquinha da lixeira, palito de dente. Enfim, você vai rejeitando tudo. Aqui também, ó. Tudo eu ponho um pedacinho de plástico para não bater. Para não ter um atrito, para não ficar fazendo barulho. A gente comprou essas panelas um material mais econômico porque também pesa menos. Você tem que pensar no peso de tudo, né? Tudo é pesado. Então... Então... E aí... 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 E aí...